Perguntando sobre o name rights do Corinthians, o que você pode falar sobre isso? Ah, a verdade é sim, eu não vou, o Corinthians deu uma nota, não deu? Desmentiu, é. Desmentiu eu. Ele falou que o negócio não foi fechado. Então, o Corinthians desmentiu e aí o Andrés também colocou no Twitter dele que tem muitos interessados, mas já tá fechado. Vocês acreditem quem vocês quiser. Eu sei até quem pagou e sei quanto foi, mas não vou falar. Entendeu? Essa informação sua é segura? É segura. Você já foi enganado outra vez. Não, não, mas essa é segura, essa é. Vocês já sabem que me usaram muito, as pessoas usam muito a gente. O Corinthians deu uma nota falando que não é verdade, certo? Não foi isso? Oficial, não foi? Nota oficial do Corinthians. Nota oficial do Corinthians, o site do Corinthians. O site do Corinthians. O Andrés escreveu no Twitter que tem muitos interessados. Pra mim já tá fechado. Aí vocês acreditem em quem vocês quiser. Vocês acreditam no Corinthians que deu a nota, no Twitter do Andrés ou em mim. Mas vão ter novidade nos próximos dias. Ah, amanhã vai ter. Eu não vou falar o nome. Nos próximos dias não tem novidade. Eu não sei. Se você der a louca em mim hoje, eu falo. Mas eu prometi que não vou falar. E se eu dei minha palavra, é minha palavra. Mas que o Corinthians já fechou, já fechou. Mas pode ser que eu esteja mentindo. Ou pode ser que quem deu informação pra mim não. E quem deu informação pra mim, sabe onde tava? Em Dubai. Mentira, tava no Japão. Mentira, tava aqui mesmo. Tchau, tchau.